Oi, oi, suas lindas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, finalmente, vou começar a lavar as roupinhas do baby. Estou quase com 44 semanas com o pai do amanhã. Olha o tamanho dessa barriga, gente. Socorro. Parece que passa rápido e parece que tem um pauta, né? Sempre falo isso pra vocês, mas estou muito ansiosa que está chegando na reta final. E estou começando a lavar um tanto atrasada, viu? Já era pra ter começado, mas eu queria terminar algumas coisas do quarto pra poder começar a lavar. Porque não adianta, né? Lavar, depois pintar, lixar e sujar tudo. Então eu estava esperando essas coisinhas, né? E assim, começar hoje, porque eu não sei se eu vou terminar, porque olha o tempo. Não vai dar pra ver, mas eu gravo pra vocês. O tempo está assim, meio fechado, né? Ontem eu ia lavar, por isso que não começou uma chuva. E assim, não deu, né? Porque ia molhar tudo, porque o meu apartamento é pequeno. E aí foi uma chuva de vento, né? Molhou tudo aqui na varanda, então não deu. Então hoje eu estou na esperança de começar a lavar uma parte. E aí se começar a chover, eu paro. E aí volto a lavar o decorrer da semana, né? E assim, tem muita coisa, gente. A gente pensa que não tem muito. Quando a gente começa a juntar, parece que não tem fim, viu? Aí fora isso, ainda estou esperando chegar algumas coisas. Minha mãe vai mandar. Que é fralda, lençol, coelho. Enfim, então tem muito pano ainda pra lavar. E depois passar, depois organizar. Socorro, Deus! E deixa eu mostrar melhor a barriguinha pra vocês. Desse nenenzão, meu Deus. 34 semanas. Enfim, espero que eu não passe a semana inteira nessa função, né? E uma coisa que eu ainda não comprei foi o seixo de roupa suja, acreditem. Mas eu não nem vou colocar no quartinho, vou colocar dentro do banheiro, então qualquer um serve. Mas assim, coloquei aqui dentro do carrinho dele as roupas, né? Gente, estou dizendo que você acha que tem pouca coisa e tem muito. Eu separei aqui as roupas até seis meses, tá? As roupas maiores que eu basicamente não comprei. Foi algumas coisas que ele ganhou, que herdou, enfim. Aí eu deixei guardadinhos no saquinho. E aí, conforme eu vou chegando mais perto, eu vou lavando, né? Não tem necessidade de lavar roupa de um ano, por exemplo. Na verdade, se você lavar até três meses, eu acho que já tá mais do que o suficiente, né? Mas tem umas coisas que eu acho que não são tão grandes, enfim. Aí eu vou aproveitar logo a deixa. Porque também vão ficar tudo na mesma gaveta, na mesma parte do guarda-roupa. Então não adianta eu lavar só uma parte e na gaveta tá outra parte suja, né? Não faz muito sentido. Aí separei logo tudo aqui pra lavar. E eu tô muito feliz que agora eu tenho uma máquina de lavar, gente. Minha melhor amiga agora, minha BFF. O que eu não tinha. Então eu já tava até comentando no Instagram, há uns dias atrás que eu ia começar a lavar. E digo, meu Deus do céu, quanta coisa pra lavar na mão. Não vou terminar nunca, enfim. E aí a gente já tinha comprado a máquina, mas a previsão era só chegar mês que vem, né? E aí ela chegou bem antes do prazo. E eu tô muito feliz, meu Deus do céu, assim. Suí muito com essa bichinha. Eu comprei uma lava e seca, essa aqui é da Amidea. E vai facilitar muito minha vida, né? Porque a gente quis priorizar pra ter antes do bebê, porque depois a rotina fica mais corrida. Então imagina, lavar, secar, passar um monte de coisa, cuidando de bebê, cuidando de casa, fazendo almoço, que eu faço tudo sozinha, né? Então isso aqui eu coloquei como uma prioridade, porque eu sei que vai facilitar minha vida nessa correria, né? E antes que critiquem, né? Vim, não coloca a roupa do bebê na máquina de lavar, gente. Eu vou colocar sim. Muitas mamães colocam. É, só é colocar no delicado. Claro que tem roupas que não dá, né? Algumas roupas eu vou lavar na mão mesmo. Mas como eu falei, tanta coisa, vocês viram, né? No carrinho, fora as coisas que vão chegar, de pano, enfim. Se você tiver, né? Pessoas pra fazer isso pra você, pra lavar, com cuidado na mão, passar. Maravilhoso. Mas se não, não se copa por uma coisa tão beixa, sabe? Coloque na máquina, faça do melhor jeito que você puder, quiser. Que vai ficar, ó. O ponto dessas roupas ficarem limpinhas e cheirosas, aí eu só não vou colocar pra secar nessa máquina. Porque algumas roupas não podem secar, podem encolher. E eu tenho um certo receio, né? Eu vou só colocar pra lavar mesmo, no delicado. E depois, né? Passar tudo. Essas roupinhas. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o sabão que eu comprei pra lavar a roupa. Gente, que coisa mais cheirosa. Tenho visto muitas mamães recomendando. Aí eu até coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né? Pra saber se era bom mesmo. Porque eu não conhecia essa marca. E muita gente falou bem. Inclusive a minha obstetra, ela falou que usou as roupas de bebê dela. E que era extremamente cheiroso. Assim, se já é cheiroso assim, imagina as roupinhas, né? Aí eu peguei uma promoção que eram seis. Três sabão e três amaciantes. Mas antes que vocês critiquem, não vou usar os amaciantes, tá? Aproveitei porque a promoção valia muito a pena. Então, assim, praticamente você ganhava o amaciente quando eu comprei. Então, eu vou deixar aqui. Quando puder usar, eu uso. Depois eu uso em alguma coisa de casa mesmo. Mas é muito cheiroso também, viu? Tem mamães que usam desde o comecinho, né? Porque ele é hipolagênico. Mas pelo menos as roupas de ser nascido, eu não vou usar, tá? Porque falam que só o sabão já deixa muito cheiroso. Sabe quando você olha assim, parece que você não sabe nem por onde começar de tanta coisa. Aí eu peguei aqui uma bacinha, que é dele. E vou separar mais ou menos por cor as peças e o que eu não vou lavar na máquina, né? Por exemplo, essas peças assim, essas mantinhas que é tipo um tricô, não vou colocar na máquina. Eu sei que tem até saquinhos específicos, né? Pra você colocar essas roupas mais delicadas, mas eu vou preferir lavar na mão. E aí, falam que é bom também cortar as etiquetas. Porém, eu tô na dúvida se eu corto agora ou se eu corto na hora que eu for passar. Porque eu fico um tanto perdida. Por exemplo, a senhora pode dar cartas dos bólios. Deixa eu achar onde tem um aqui. Os bólios da cartas, por exemplo, eles não vêm etiquetas, né? Eles vêm escrito assim, o que é ótimo, né? Você não precisa cortar nada. Aliás, tem essas aqui gigantescas, mas você dá pra saber o tamanho, né? É isso que eu quero me referir. E tem peças que não, que não tem nada. Aí tem que marcar com caneta permanente. Ou você vai vendendo mesmo, assim, na hora de guardar. Você vai tendo noção. Mas eu acho que eu vou fazer isso depois que passar. Porque, principalmente as calças, são tudo muito parecidas, sabe? Então, só pra ter uma noção, assim, mais ou menos do tamanho. Depois eu vou me guiando, assim, pra guardar. Então, acho que eu vou separando aqui o cor pra ver o que eu vou lavando primeiro. Acho que você lavar primeiro essas roupinhas mais escuras. Tem muita coisinha azul. Tá vendo? Pra quem pensou que não tem coisa azul no chão alto de Antônio, tem, viu? E tem de sobra. Oh, meu Deus! Minha gente, você acha que tem pouca coisa quando você vai separar? Ó, aqui são as minhas dediquetas que eu já tirei. Tem algumas, né, como eu falei, só aquelas que ficam dentro da roupa, que algumas eu deixei pra cortar quando eu for passar, né? Aí separei aqui o quê? Roupas mais escuras. Aí essas roupas azuis, assim, mais clarinhas. Eu não quis misturar com mais escuro, mas também não quis misturar com roupa branca. E aí deu um balde, assim, cheio. Então, acho que eu vou lavar a parte. Tô sem saber aqui como eu faço. Separei algumas, assim, mais coloridas, tipo verde, marrom, enfim. E aí aqui eu coloquei as brancas. E essas aqui são roupas claras. Eu estou sem saber se eu lavo com branco. Se eu lavo com aquelas, com aquelas. Se eu lavo separado. Que aí são roupas assim, ó. Não são nem brancas, são tipo beige, sei lá. Poderia colocar com a branca essa aqui, né? Enfim, mas no caso essas assim, ó. Tá vendo? Que são clarinhas. E eu fico com medo de colocar, às vezes, com a roupa um pouco mais escura. E não sei. Estou bem em dúvida agora de como eu faço aqui. Acho que eu vou começar lavando essas aqui, que já estão certas. Enquanto eu penso como eu faço. Se eu faço com lavagem só ou se eu separo. Porque é a máquina que vai lavar, né? Vai só pelo tempo mesmo que vou ter que esperar entre uma lavagem e outra. Decidi fazer uma segunda triagem aqui pra diminuir o tempo. Aí eu juntei algumas roupas com as brancas. Tipo essas que são mais clarinhas, assim, ó. E essas que eu tenho certeza que não soltam cor, sabe? Que são bem clarinhas mesmo. Aí coloquei outras que são mais escuras aqui, com as coloridas mesmo. Né? Algumas beiges. E algumas mais puxadas pro cinza e tal. Coloquei aqui junto com aquelas azul clarinhas. E aí as mais escuras, né? Azul marinho, enfim. Aí aqui tem umas roupinhas que eu vou ter que lavar na mão. Porque essas eram do primo dele. Aí elas estão um pouco manchadinhas. Então eu vou ter que tentar tirar essas manchas. Então eu deixei aqui pra lavar na mão. E essa aqui também porque são roupas mais delicadas. E aí acho que eu vou lavar na mão mesmo. Então eu vou colocar na máquina. Que são aquelas que eu falei, ó. Tipo um tricô, enfim. E essa porque eu tô com medo dela sair tinta por conta desse branco, né? Aí eu deixei pra lavar na mão também. Então bora lá. Pra começar essa lavagem que eu tenho fé que daqui pra amanhã eu termino. Decidi começar pelas mais claras, né? As brancas. E mais uma coisa. Tem gente que gosta de meio que limpar a máquina com álcool. Fazer essa lavagem de roupas de bebê. Então já fica a dica. Como a máquina é nova, eu fiz a autolimpeza dela. Então eu fiz a autolimpeza com sabão neutro e ainda não usou pra uso pessoal. Deixou pra lavar as roupas de Antônio primeiro. Então ela já tá higienizada, tá? Mas aí já fica a dica, né? Se você usa a roupa, a máquina, né? Claro. Pra lavar as suas roupas, as roupas de casa, enfim. Então é bom ir dar uma higienizada antes. Primeira leva de roupa foi. Graças a Deus. E foi bem rápido, né? Como vocês viram, quando eu coloquei na máquina deu lá o tempo de 45 minutos, né? E aí assim que acabou que deu o tempo de almoçar, a gente foi parar pra almoçar. E aí agora eu vou vestir dessas aqui e colocar a segunda máquina. E graças a Deus o tempo, assim, abriu, né? Tava bem nublado, achei que ia chover, mas até então eu acho que não vai mais. Então dei sorte. Vou continuar lavando as roupinhas. E acho que não finalizo hoje. Não sei. Acho que não tem espaço pra colocar tudo. Então possível muito ainda finalizo lavar amanhã, né? Mas é isso. Vamos fazendo aí aos poucos que isso vai dar certo. Minha gente, eu não dou conta desse tamaninho de roupa no varal. E vocês não tem noção do cheiro que tá aqui, viu? Nossa, esse sabão é muito perfeito. E vocês viram que eu usei pouquinho, né? Só uma tampinha, ó. Lavei toda essa roupa. Não coloquei amaciante. E ainda assim ficaram extremamente cheirosas. Agora, né, vou começar a lavar a segunda parte. E viram, né, que até comprei o pegadorzinho azul pra diferenciar as roupinhas dele. E deu um higienizado também aqui nesse varal onde colocar, né? Passei um álcoolzinho. Eu também, né, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei pra máquina centrifugar no mais... Na velocidade menor que tinha, né? Pra justamente não danificar tanto as roupinhas. Se eu tivesse colocado no mais forte, já saía quase seca, né? Mas elas ainda estão um pouquinho úmidas por isso. Porque eu deixei pra centrifugar bem pouquinho pra não machucar tanto. Segunda leva foi, viu? E eu acho que vai ter que ser a última de hoje. Porque olha o varal como já ficou. E eu só tenho esse, basicamente. E eu até tive que trocar com o conto estendido. Eu coloquei assim pela pontinha, né? Pra secar mais rápido. E também pra placetar na hora de passar. Aí acabou tanto o espaço quanto também os pregadores. Eu fiz a conta errada, né? E aí ainda ficou, então, as roupas escuras e as coloridas pra lavar. Coloquei aqui na lavanderia. Olha, minha gente, eu dou conta. As luvinhas, meinhas, enfim, que são de conjuntinho de roupa. Aí coloquei aqui nesse varalzinho assim. E pronto, basicamente é o que eu pude fazer por hoje. E ainda ficaram essas aqui, ó. As escuras. Essas coloridas. E esse que tá separadinho aqui, que eu vou lavar na mão. Aí amanhã, ou mais tarde, eu termino de lavar e vou mostrando pra vocês. Coloquei oficialmente a última máquina de roupas. Inclusive já estou gravando em outro dia. Porque ontem não deu tempo de gravar tudo, que eu acabei saindo. Então, enfim, preferi deixar pra hoje. E aí essas aqui são as que eu vou lavar na mão. Já coloquei ali a baciazinha dele com um sabãozinho super cheiroso. Inclusive chegaram umas coisas ontem, que agora sim que a lavagem não vai ter vinte. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo que faltava pra gente, a Valde Antônio chegou. Gente, quem me acompanhou lá no Instagram já viu, né? Muita fofura, gente. Aqui tem fralda, tem toalha, tem paninho de boca, tem coelho, enfim. E tudo um pouco. Lençol. E aí tem que colocar tudo pra lavar, né? Inclusive as coisas que eles já tinham. Então acho que hoje não vai dar, porque, né? Acho que não tem espaço pra achar isso tudo. Então amanhã é um novo dia. Eu tenho fé que eu termino em breve, viu? Porque olha, é coisa, viu? Terminei a última leva de roupas. Coloquei uma parte aqui dentro, né? Vocês colovem na mão porque nem vou molhar mais. E o restante eu coloquei lá fora. Vou mostrar pra vocês. Trinta e quatro semaninhas e mais um dia nessa saga de lavagem de roupa aqui. Achei que já ia ter fim, mas parece que não vai ter fim nem tão cedo, viu? Oficialmente terminei as roupas, né? O que tinha que lavar na máquina, o que tinha que lavar na mão. Inclusive acabei tirado o varal. Agora vamos começar a lavar os panos, né? Aí eu mostrei pra vocês rapidinho, né? O que tinha chegado e tal. Eu só vou colocar na cama pra facilitar, pra conseguir visualizar. Aí separamos as coisas que ele já tinha, né? Que tava guardado. E assim... Meu Deus, eu não vou terminar em tão cedo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa, gente. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui não vai dar numa máquina só. E fora que eu não tenho espaço pra achar isso tudo, né? Vou ter que lavar por partes. E ainda faltam aqui uns lençóis que ele tinha ganhado, né? Que eu deixei na gaveta. Que são os aderidões, sabe? Umas coisas mais grossas que eu vou lavar a parte. Mas assim... Um tanto aflita, viu? A saga parece que tá chegando ao fim, viu? Eu acho que não vai ser três dias como eu pensava, não. Coloquei aqui. E ainda tem espaço. Na verdade, aqui tem uns paninhos de boca. Que dá pra colocar... Não é que eles amarradinhos que colocam com eco, calcinha, sabe? E aí dá pra economizar. Ó, ainda sobrou isso aqui. E ainda tem um varalado da lavanderia. Então eu coloquei mais uma máquina agora. Até que a saga vai terminar o seu creme mais novo, viu? Eu achei que ia passar uns três dias pra lavar. Mas não, viu? Eu consegui lavar duas máquinas. Com essas fraldas, toalhas. E aí falta só mais uma, que é com os lençóis. E aqui secou super rápido, né? Tava um ventinho muito bom hoje. Tá fazendo sol. Então tá quase tudo seco já. Ela tava até tirando aqui no varal. Então já vou colocar outra máquina. E aí eu acho que por hoje finalizamos essa saga da lavagem. E aí agora vamos começar a saga de passar o ferro. E aí tá um dilema, né? Coloquei até lá no Instagram. Passa ou não passa tudo? Algumas pessoas falam passa tudo. Outras falam não. Passa só algumas coisas. Só os amassados. Só os resina acidos. Então não me decidei do que eu vou fazer. Mas sei que tem que passar alguma coisa, né? Então ainda temos aí uma longa história pra finalizar esse vídeo. Chegou a hora de fazer o inadiável. Passar esse tanto de roupa, gente. Socorro. Aí detalhe, eu não tentava de passar roupa. Porque eu só passo as minhas roupas e o meu marido não sai mesmo. Não é um hábito que eu tenho de lavar e ir passando, enfim. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui um adreador e um lençol na minha mesa. O beck fica com uma altura boa. Eu ia fazer isso na conda, né? Que é um pouco mais alta. Mas aí ia ficar um pouco ruim de fazer lá no quarto dele. E aí fiz aqui na sala. Que é até um pouco mais arejado. E enfim. Tem muita coisa pra passar. Eu que lute agora. E amanhã eu já comprei 35 semanas, gente. Última semana do oitavo mês. Então eu tenho que correr com tudo o tempo. Porque eu já quero arrumar com o guarda-roupa. Aí nessa semana. Até semana que vem eu já tá com a mala pronta, né? Que o ideal é 36 semanas. Você já tá com a mala maternada e pronto. E aí tudo isso eu vou gravar pra vocês também, tá? Graças a Deus essas coisas eu consegui finalizar. Aí até entrar no ano mês. E o quarto. Quero que eu tava me dando mais ansiedade. E tá ficando pronto também, tá? Faltam só uns detalhezinhos. O Márcio já me entrega umas coisas essa semana. E vai faltar só umas coisas de decoração. Que assim. Mesmo que a condição dele nascer. É uma coisa que pode esperar, né? Mas que vão chegar agora no começo de abril. Então logo, logo fica pronto também. Vou mostrar pra vocês. Mas já tá ficando a coisa mais linda do mundo. Vou passar agora, né? Deixa eu conversar aqui com vocês. Que é coisa, viu menina? É coisa. É coisa. É coisa. É coisa. Diz que ia passar só as menorzinhas de recém-nascido. Disse. Mas não resisti, gente. Tô passando tudo logo. Ainda bem que as roupas são pequenininhas. Assim, dá tanto trabalho como eu imaginava, né? Mas ainda tem muita coisa. Eu não terminei por aqui. Mas acho que eu vou terminar por aqui o vídeo. Porque senão vocês não vão me aguentar, gente. Com essas sagas sem fim das roupas. Mas pretendo terminar ainda hoje. Eu vou me empenhar aqui nessa passação de roupa. Sei lá como fala. Pra organizar a cômoda, o guarda-roupa. Enfim, já tudo organizadinho. Pra até gravar pra vocês também. A organização que eu vou fazer. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho dessa tour comigo. Mamães de plantão. Comenta aí com quantas semanas vocês lavaram, passaram e deixaram tudo prontinho do meio de vocês. Eu estou correndo contra o tempo. Não vou mentir, né? Já não estou deixando isso pronto. Mas vai dar certo, né? Outra coisa também, né? Sobre essa gatinha de passar a roupa. É bem polêmica. Algumas pessoas falam que é obrigatório. Outras que não é. Enfim, alguns pediatras falam que realmente não precisa. Então, siga a sua intuição. Siga seu coração. Não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado. Eu passei pra ficar bonito mesmo. Não foi pra dizer que é porque é o certo e o que é errado. Eu passei pra ficar tudo bonitinho, tudo organizado. Mas isso, acho que cada mãe sabe o que é melhor pro seu bebê, né? Não sou eu que vou dizer. Quem sou eu, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo eu trago o vídeo arrumando a cômoda e o guarda-roupa, né? Só falta eu terminar essa tour aqui dessas roupas. Mas logo, logo eu organizo. Que até semana que vem, se Deus quiser, que eu tá com tudo pronto. Então, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!